Música 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 Bom dia, hein, hein Agora nós vamos descobrir Quem são os mais mentirosos São os homens São os homens São os homens, né? Música Tudo que eu quero Música Música Apresentam aí, galera Eu quero ouvir um grito só dos homens Que nunca foram corno na vida Música 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 Mas são mentirosos, né? Quase até entrar na porta Alí com o chico que não achou, rapaz Música Música Música